Então vamos parar o carro aqui, né, deixar ligado mesmo pra ele não esfriar, continuar quente aí, e ele apagou. Mano, você tá brincando comigo, velho, que o meu carro fundiu o motor agora aqui. Véi. Fala galera, aqui é o Getaway trazendo mais um vídeo de mais Summer Car pra vocês. E é o seguinte galera, nesse vídeo aqui a gente vai fazer o rali, mano. Vocês tão vendo ali em cima tá escrito Friday, Friday significa sexta-feira, ou seja, o rali é amanhã. E olha só, já tá escurecendo, então mano, falta só a gente dormir pra poder amanhecer. E é o seguinte galera, eu fiz uma votação no episódio passado, perguntando se vocês queriam que eu começasse um novo save e eu continuasse nesse. Meu irmão, teve mais de 6 mil votos, teve o dobro do que a quantidade de pessoas que deu like, mano. O povo fica votando e não dá like no vídeo, velho, tá de sacanagem? Tem que dar like no vídeo, meu irmão. Já vai deixando o like aí, né? Pô, tá de sacanagem? Você votou no negócio e não deu like? Teve 6 mil pessoas que votaram pra poder começar um novo save, então por isso eu vou começar um novo save. Só que, né mano, a gente tem que fazer o rali, velho. Eu prometi que eu ia fazer o rali, então a gente vai pegar esse carro aqui e vamos se despedir dele lá no rali, mano. E depois a gente vai montar outro do zero. Quem não sabe, agora queima junto do cabeçote, tem desgaste dos pistões e com o tempo a gente vai ter que trocar aí o pistão do nosso carro e tal. Dependendo da nossa pilotagem, no meu caso, eu que fico andando igual um louco moendo o carro, vai ter desgaste dos pistões, vai ter desgaste das coisas do carro, do motor. Vai queimar junto do cabeçote e eu vou ter que tá, de tempo em tempo, fazendo uma manutenção, uma troca, né, desses componentes, mano. Então, sem mais enrolações, vamos dormir, meu mano, vamos dormir pra poder amanhecer logo e a gente ir lá para o rali, né. Beleza, mano, dormi, já é sábado, só que tem um problema, né, velho, tá de noite, velho, já acendi a luz da casa aqui. Tá de noite, mano, e vai ser tenso ir de noite assim, só que tá amanhecendo, né. Enquanto não amanhece, cara, eu vou fazer algumas modificações do carro aqui pra tirar um pouco do peso dele, tá ligado? Eu vou tirar um banco aqui, tá ligado? Eu vou ver algumas coisas aqui que eu posso tirar pra ele ficar mais leve e a gente conseguir fazer esse rali aí de uma maneira mais rápida. A gente conseguir fazer um tempo melhor lá no rali, demorou? Então deixa eu pegar aqui a maletinha de ferramentas e vamos começar aqui tirando esse banco, velho. Beleza, esparafusei o banco aqui, coloca ele aqui no cantinho. Vamos ver o que mais que a gente pode tirar desse carro, mano, os nossos alto-falantes, velho, também pesa bastante. Bota eles aqui no cantinho. Mano, quer saber, eu vou tirar esse aerofolio, eu vou deixar, eu vou tirar esses body kits aqui também, ó. Se bem que isso aqui é de fibra, né, mano, isso aqui não pesa nada não, vamos deixar, vamos deixar, vai. Eu tinha que colocar o capu de fibra aqui, né, velho, só que o capu de fibra tá lá no mercadinho, mó rolê pra ela pegar. Quer saber de uma coisa? Vamos lá pegar esse... Vamos aproveitar que tá de noite, mano. É bom que o vídeo não fica muito curto. A gente vai lá e pega esse capu de fibra aí. Deixa eu tirar esse capu logo aqui pra deixar ele aqui, mano. Esparafusar o bicho aqui, né. Nossa senhora, atira o capu e já vai pulando pra cima do carro. Ih, vamos entrar no nosso carro aqui e vambora, mano. Eu acho que eu vou ter que até botar essa gasolina nele, velho. É até bom a gente ir lá no mercadinho, tá ligado? Deixa eu ver como é que tá o combustível dele aqui. Que isso, mano, o som já... Liga o carro, o som já liga sozinho. Combustível tá cheio, então não vamos precisar botar combustível. Mas vamos lá no mercadinho pra gente pegar a nossa encomenda, que com certeza deve ter chegado lá do capu de fibra de vidro, né, mano. Vamos colocar o cinto aqui, né. Nem sei porque eu coloquei o cinto, que eu vou ter que descer do carro pra poder fechar o portão, né, mas beleza. Ah, e quase que eu ia me esquecendo da caixinha de ferramentas, né, mano. Isso aqui é essencial, velho. Você não pode deixar isso aqui em casa nem a pau, mano. Tem essa caixinha de ferramentas aqui, meu irmão. Salva vidas, velho. O carro tá fumando ainda, né, que ainda tá frio. Vambora, mano. Vambora. Que não temos tempo a perder. Toma uma cerveja aqui já pra ir no grau. Jogar na lata dele. Será que consigo, velho? Ah, até parece. Mas deixa ali mesmo. Dá nada não. Vambora, moleque. Entrar no modo driving aqui, colocar o cinto, ligar o farol. E partiu, mano. É bom que a gente já vai aquecendo aí, né, pro rali, mano. Ah, bom. Eu dei uma acelerada aqui, o carro deu uma morrida. Eu falei, ih, já tá com problema. Mas acho que tá de boa, mano. É porque o motor tá frio ainda, né, mano. E esse carro, ele só tem torque em rotação alta, mano. Pra quem não manja, pra quem não sabe, o motor dele gira 8.000 RPM. É muita rotação, velho. Então, ele, tipo assim, ele é um motor que tem um torque lá pros 7.000, 6.500, tá ligado? Só pra vocês terem uma ideia, velho. O carro normal de rua, o carro da sua mãe, do seu pai aí, o seu carro, sei lá. Geralmente, eles giram até, no máximo, 6.500, 7.000 RPM, mano. E esse aqui gira até 8.000, mano. Chega a pegar quase 9, velho. O carro aqui gira muito esse motor dele. E olha que é um motorzinho 1.0, velho. Ligar o farol alto aqui, velho. Tá escuro pra caramba ainda, né, velho. Mas é bom que a gente tá indo no mercado mesmo. Quando a gente estiver voltando pra ir pro rali, já vai ter clareado, né, velho. Passar no trilho do trem aqui igual um louco mesmo. A chance do trem pegar, velho, é mínima demais, velho. Não tem como ele pegar, velho. Agora eu vou pegar a esquerda aqui, que eu vou pela pista, porque é mais rápido, tá ligado? Vê que esse doido do carro verde não tá vindo, beleza. O carrinho já tá aquecido, já, mano. Nossa, deu uma batidinha de fundo dele. Beleza, vamos pegar pra direita aqui. Vamos morrer o carro, né, mano. Já pra ir... Aquecendo já pro rali, né, velho. Dá a impressão minha ou o carro tá mais fraco, velho? Ele não tá nem... Olha o tanto que eu tô... Tem o tempo que eu tô acelerando aqui, ele ainda nem cortou o giro, velho. O que que tá rolando aqui, mano? Meu carro já tá dando problema já? Não é possível isso não, velho. Mas eu ouvi dizer boatos ainda. Eu não li ainda o... As notas da atualização que aconteceu dia 20. Mas eu ouvi boatos aí que o... O motor do carro ficou mais fraco. Digamos assim. Ficou um pouquinho mais fraco. Mas isso aí a gente tem que ver, né, mano? Olha só. O carro tá sem força, velho. Ó. Como assim, velho? Não vai entender isso, não? Ó. Parece que tá com limitador. Sei lá o que que é, velho. Passa não. Não passa do limite ali, não. Da velocidade, não. Mas beleza, né? Já chegamos aqui na cidade. Vamos entrar aqui, né? Tá manco, velho, o carro. Na moral. Tá muito manco, velho. Será que já queimou a junta do cabeçote já? Mal comecei o bagulho aqui. Já queimou? Ai, ai. Vamos ver aí. Nessas nossas encomendas já chegaram, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa junta. Ver se dá pra ver ela aqui, mano. Às vezes dá pra ver que é atravessando o motor, saca? Mas é meio complicado. É, não vou conseguir ver, não. Mas se tiver queimado a junta do cabeçote, ele vai começar a vazar. Olha, ele vai acender a luzinha vermelha lá, cara. Ih, tá fechado, mano. Tá brincando comigo, velho. Vou dar uma salvada no jogo aqui que ele abre. Beleza, salvei o jogo aqui. Já amanheceu. Vamos ver aqui se chegou as nossas encomendas. E não chegou, mano. Tá brincando comigo que não chegou essas encomendas. Mas é beleza, né? Vamos pro rali sem capu mesmo. Bom que sem capu é mais leve do que com capu de fibra de vidro, né, mano? Só tô indignado, mano, com esse motor, velho. Que tá meio ruim, velho. O que será que tá acontecendo, mano? Na moral. O que que tá rolando aqui nesse carro, velho? Só o jogo atualizar que o motor ficou ruim, velho. Como assim, mano? Tá bom, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos levar o nosso carro lá pra corrida. Vamos ver como é que a gente se sai nesse rali, mano. Agora o som resolveu que ele liga toda vez que ligar o carro, mano. Olha isso, velho. Cadê a força do carro, velho? Ó. Não, mano. Pera aí, velho. Não é possível isso, não, velho. Tem alguma coisa aqui muito errada nesse motor aqui, velho. Na moral mesmo. Deixa eu... Deixa eu botar o carro do lado de lá, né? Porque aqui, às vezes, o doido do carro amarelo passa por aqui. E aí, se ele bater no carro, é mal. Olha isso, velho. O motor tá sem força, mano. Vou pegar essa caixa de ferramentas aqui, mano. E vou desmontar a tampa do motor pra ver o que que tá acontecendo aqui. Tá me parecendo com o comando de válvula desregulado, velho. Será que desregulou sozinho o comando de válvula? Sei lá. Vamos dar uma olhada aqui. Porque se for pra ir pro rali desse jeito aqui, não vai dar certo, não, velho. Beleza. Tirei a tampa aqui. Agora vamos dar uma olhada aqui, né? Eu sei que na vida real não se pode regular o comando de válvulas com o carro ligado. Mas aqui no jogo não tem outro jeito de regular. Porque a gente não tem aquela laminazinha que coloca embaixo aqui pra ver a folga. Então a gente tem que ir folgando os parafusos até ele fazer o barulhinho, ó. E o pior de tudo é que já tá o máximo possível folgado aqui. Olha só. Caralho, meu irmão. Não é possível isso não, velho. É, galera. Acho que eles nerfaram o motor do carro mesmo. Deixou o motor do carro mais fraco, velho. Nessa atualização. Que é uma sacanagem, né, mano? Porque, porra, velho. Tira um pouco a graça do bagulho, né, velho? Deixar o motor mais fraco. Tem que ser... Tem que deixar mais forte. Tem que botar um kit turbo aqui pra gente instalar no nosso carro, mano. Desse jeito aqui tá complicado. Mas beleza, né? Já que a gente não conseguiu resolver o problema aí, vamos assim mesmo. Deixa eu ver como é que tá aqui a temperatura. Deixa eu puxar esse afogador aqui, mano. Temperatura tá ali no 40, por aí. 50. Vambora, mano. Vamos lá, vamos lá. No caminho ele vai esquentando. Mas olha isso, velho, ó. Tá meio sem força o carro, velho. Só me arrumar aqui dentro dele, né, pra ficar melhor. Colocar o cinto. Ó. Tem força pra sair fritando mais não, velho. Não sei o que que rolou aqui não, mano. Na moral mesmo. Mas vambora, né? Fazer o quê? Ih! Ih! Deu ruim! Deu ruim aqui, hein, galera? Mano, o que que rolou nesse carro, velho? Na boa, fala pra mim. O que que deu aqui nessa bagaça, velho? É de brincadeira. Eu vim que fundiu o motor do carro, assim. Ah, não, bicho. E não tinha luz de óleo acesa, não, velho. Mano, os pistões tão tudo inteiro aqui. Tô tudo de boa. Tem motivo pro carro ter parado assim, não, velho. Quem é século que corta isso? Tá brincando comigo, velho. Nunca tive problema com esse carro. E agora ele resolveu que o motor ia morrer. Então tá bom, então, né? Já que é assim, vou fazer o quê, né? É brincadeira, velho. É, galera, voltei aqui no jogo salvo, né, mano? Saí ali sem salvar e voltei aqui na última vez que eu salvei. Vamos pro rally agora, só que vamos sem moer o carro, tá ligado? Vamos na moralzinha aqui. E se a gente consegue chegar lá sem fundir o motor do carro. Pior que não tem indício nenhum de que vai fundir, ó. Opa, opa. Pressão da água tá no zero ali, mano. Calma aí. Eu acho que queimou a junta do cabeçote mesmo essa bagaça, velho. Deve ter queimado assim. Vamos descobrir agora, mano. Se tiver baixado o nível da água aqui é porque a junta do cabeçote foi embora, velho. Não, a água tá... Tá de boa, mano. Vamos ver o óleo do carro como é que tá. Deu uma baixadinha, mano. Deu uma completada aqui. Beleza. Vambora, mano. Vou levar esse negócio de óleo aqui que aí eu vou... Não sei, vamos levar os dois, mano. Essas paradas não pesam tanto no carro assim, não, velho. Eu ia levar só o óleo porque... Pra não dar muito peso, mas acho que isso aqui não vai influenciar tanto assim no peso, não. Vamos pro rali aí. Vamos ver se ele aguenta fazer o rali aí, mano. Porque parece que esse motor meu tá na azul. Tipo assim, mano. Parece que o jogo juntou todos esses meses aí. Esses dias aí que eu fiquei moendo o carro. Pra hoje, tá ligado? E deixou o meu motor bem fraco. Bem ruim, tá ligado? Quase fundindo, velho. Tá me parecendo aí que é os pistão que tá indo pro saco, velho. Porque diz que tem desgaste de pistão agora, né, velho. Aí vamos bem na moral, velho. Vamos bem na manha até chegar lá no rali. Aí quando chegar lá a gente moe o carro, mano. Se o carro... Se o motor fundir no meio do rali, aí... Bem, aí já era, né? Fazer o quê, né? Pegar a esquerda aqui, né? Aqui eu vou ter que dar uma pisadinha, mano. De leve. Só pra ele pegar os centímetros por hora aí, né, mano? Agora pegar a pista de terra aqui. Ó quem tá aí. O doido do carro verde, mano. Ele veio participar do rali também, hein? Ó, ele freia. Mas aqui também é perigoso, né, mano? Se o bicho não freiasse aqui... Beleza, ó. Chegando aqui no rali já. Tá aqui a barraquinha. É o mecânico que administra aqui, né, o rali. Então vamos parar o carro aqui, né? Deixar ligado mesmo pra ele não esfriar. Continuar quente aí. E ele apagou. Mano, você tá brincando comigo, velho. Que o meu carro fundiu o motor agora aqui, de novo. Véi. Vamos ter que abrir esse motor, velho. Vamos ter que abrir esse motor. Porque tá complicada a situação aqui, velho. Não sei o que rolou aqui. Sinceramente, não sei o que deu. Deixar o carro aqui no ponto morto, né, e tal. Vamos empurrar ele pra fora daqui, porque... O doido do carro verde costuma passar por aqui, né? Vamos empurrar o carro aqui, vai. Colocar ele pra direita aqui, mano. Isso é lugar de carro estragar, mano. Na boca do rali aqui, velho. Tu é doido, meu irmão. Tá de sacanagem comigo isso aqui. Só pode estar de brincadeira. Então tá, né? Vamos tirar nosso cabeçote fora aqui. E vamos ver o que aconteceu lá dentro, velho. Tirar primeiro essa tampa aqui, né? O carro tá só descendo, mano. Calma aí. Deixa eu só travar o freio de mão dele aqui e ver se ele para. Será que já dá pra tirar o... O cabeçote, mano? Pior que não dá não, velho. Pera aí, vamos tirar a mangueirinha do radiador aqui também, vai. Vamos montar uma bagaça toda aqui, velho. Alguma coisa eu soltei aqui do motor, mano. Fez um barulho aqui que soltou alguma coisa. Bicho do céu, mano. Não sai não, velho. Tirar esses cabos de vela também, vai. Negócio quer sair daí nem com reza, velho. Não, pera aí. Agora sai. Nossa, tirei a vela. Tá, vamos tirar as velas tudo então, vai. O que que tá faltando, velho? Não. Vamos tirar essa bagaça aqui de cima dele, vai. Vai ser o jeito de tirar isso aqui. Ah, agora sai. Não, mentira. Saiu só esse negocinho aqui. Mano, eu quero tirar esse cabeçote daqui, velho. O que que tá segurando ele aqui, mano? Não tem nada segurando ele aqui. Não é possível, velho. Os parafusos devem estar... Deve ter algum parafuso que não folgou todo aqui, velho. Que não tem condição, velho. Ah, eu não folguei, velho. Olha só que ódio, velho. Eu tirei um monte de coisa desnecessária aqui. Tenho certeza, velho. Agora saiu essa bagaça. Bom. Parece normal, né, velho? Vamos ver aqui. A junta queimada, ó. Olha que coisa bonita, gente. Queimou a junta dessa bagaça aqui, velho. Por isso que o carro não tá ligando, velho. Ah, tá de brincadeira, mano. Como é que queima a junta assim do nada, velho? Só porque o meu carro já tá há muito tempo aí. Agora lascou, a gente vai ter que esperar o doido do carro verde pra poder ir lá pra casa. E era uma vez o rali, né, mano? Vamos ter que esperar a próxima semana pra poder participar do rali porque o nosso bendito carro resolveu dar problema na junta do cabeçote. Que coisa bonita e que coisa maravilhosa, hein, mano? Mas enquanto o doido do carro verde não passa... Deixa eu até deixar o... Não, deixa ele... Quando ele estiver vindo, eu dou beleza. Vamos montando o nosso carro aqui, né? As coisas que eu tirei desnecessárias aqui. Tipo isso aqui, ó. Que não precisava ter tirado. Pra poder dar um adianto legal aqui, né, mano? Porque agora lascou. Esse aqui ia ser o último episódio com esse carro. Mas pelo visto, mano, agora a gente vai ter que arrumar esse carro. E como o jogo atualizou oficialmente, eu acho que apareceu o negócio lá no mecânico. Vamos lá no mecânico. Depois pra ver se... Se o cara tem a junta do cabeçote, né, pra gente trocar. Beleza? Eu coloquei isso aqui. O que mais que eu tirei desnecessário aqui? O distribuidor. Não precisava ter tirado. Guardar tudo aqui dentro do nosso carro, né, mano? A gente vai abandonar o bichinho aí. Mas, ó, vocês podem ter certeza que eu ainda vou fazer o rali, mano. Pode ter certeza que eu vou arrumar esse carro e vou voltar aqui pro rali no próximo sábado. A gente dá um jeito aí. Fica dormindo. Toma umas cachambrinas aí. Fica loucão e passa o tempo mais rápido. Não vai ter jeito de botar isso aqui, não, velho. Tem que ter de tudo quanto é jeito. Vamos guardar ele aqui dentro, né? Pra não deixar ele do lado de fora. Fechar a nossa maletinha aqui. Mano, começou umas moscas aí. Uns negócios cabulosos, velho. Tu é doido? Fechar aqui nosso porta-malas. Tomar mais uma cervejinha. E agora só me resta esperar o doido do carro verde, né? E eu vou levar isso aqui pra gente poder comprar igual lá no mecânico, né? E você mesmo. Você mesmo que vai me vender essa peça aqui, só arrombado. Levar isso aqui pra amanhã, né? Domingo. Não sei se você trabalha domingo. Só segunda-feira. Comprar uma peça dessa lá e trazer aqui pro carro que tá abandonado aqui. Colocar nele. Ô vida, hein, velho. Ô vida. Ai, ai, cadê o doido do carro verde, mano? O cara enrolado demais, velho. Tanto de tempo que eu fiquei aqui mexendo no carro. Mano, desmontei o motor. Achei o problema e o cara não passa, velho. Isso é louco, velho. Cadê esse maluco, velho? Ó, tem um Kiu-Ju aqui. Coisa boa. Vamos tomar? O cara fica vendo meio torto, mano. Volta a garrafa aqui pra dentro do carro. Bicha do céu. Tô perdendo as esperanças que esse cara vai vir, velho. O cara tá enrolando demais, velho. É doido. Esse doido do carro verde. Pior que quando eu cheguei aqui, era a hora que ele tava passando, né? Mas... Agora pra ele voltar é a maior treta, velho. Isso é. Se ele não tiver batido o carro, é morrido por aí, né, velho. Aí já não dá pra saber. Vou ficar esperando ele aqui, mano. Não tenho muito o que fazer, não. Então quer saber de uma coisa, velho? Já que o cara tá demorando, eu vou andando em uma cidade aqui, velho. Não sei se é uma boa ideia fazer isso. Mas eu vou andando aqui, cambaleando. Vou sem correr, porque correndo gasta muita estamina, gasta muita sede e tal. Nossa, pra que que eu fui inventar de tomar esse Kiu-Ju, velho? Agora olha a minha sede subindo rapidão. Calma aí, deixa eu deixar esse negócio aqui. Tomar mais uma cerveja aqui. Vou ver se eu vou lá pro mercadinho. É, galera. Depois de todo esse tempo aí esperando o doido do carro verde. Ainda mais esse tempo que eu gastei andando até chegar aqui, mano. Ele não apareceu. Eu desisto de ir com ele. Eu vou caminhar até a estrada ali, até a rua. Que eu vou pegar um ônibus pra ir lá pro mercadinho, mano. E de lá eu vejo o que que eu faço. Me viro lá, sei lá. Pelo que parece, mano. O doido do carro verde morreu. Sei lá, bateu o carro. Ele tem dessa, mano. Às vezes ele bate o carro e morre. Mas aí se você salvar o jogo, ele renasce. Então, eu vou ir até o mercadinho. Vou salvar o jogo. Aí, de lá do mercadinho, né. Que ele passa lá na cidade. De lá eu tento pegar carona com ele. Pra poder voltar pra casa, mano. Mas assim... Eu acho que ele morreu, mano. Acho que aconteceu alguma coisa com ele. Não vai ter chance, não. Já fiquei muito tempo parado aqui. Se eu ficar mais tempo parado. A fome vai começar a aumentar mais e mais, né. Que ela já tá quase no talo ali. E eu vou acabar morrendo de fome. Então, não vai ser muito legal, mano. É bom nós ir pro mercadinho aí. Quer... Que aí é garantido, tá ligado? Olha ali a parada de ônibus. É só ficar lá e esperar o ônibus passar, mano. O ônibus é mais difícil de acontecer algum acidente com ele. Porque o bicho é... Anda só na... Na estrada aqui normal. Na rua, né. Então... É bem tranquilo. É bem de boa. Daria até pra ir andando, né, velho. Só que, mano... Porra. Mó canseira de ir andando. Já tá longe pra caramba, olha só. Vamos ficar na paradinha aqui de boa. Esperando o busão. A gente pega ele. E ele deixa a gente lá dentro da cidade, né, não? Mara que ele não demore, velho. Ai, ai. Agora é a longa jornada aqui. Desesperar o busão passar. Mano, o pior de tudo é que não passa nem um carro na rua, velho. Nem um carro sequer, velho. Quando a gente tá dirigindo tem altos carros. Agora que eu tô aqui parado na parada com esse mosquito zoando no meu ouvido, não tem nenhum carro passando, velho. Nem pra dar a descontraída, tá ligado? É, mano, acho que deu algum B.O. aqui. Todo mundo morreu. Tá só eu nessa cidade aqui. Fiquei, tipo, uns 20 minutos aqui parado e nem passou, não passou nem uma alma viva, mano. Não passou nenhum carro, não passou nada aqui. Tá só eu na estrada, não tem ninguém. Então, beleza, né? Vamos andando pra cidade, então, já que é assim que o jogo quer que eu faça as coisas, né? O jogo quer que a gente ande, então vamos andar. O jogo tá de sacanagem, velho. Tá de tiração com a minha cara, velho. É, galera. Andando todo esse percurso aqui, não passou nem um carro, velho. Eu vou começar a correr aqui. Eu sei que correr dá sede, mas a gente tá ficando com fome já, velho. E a gente tem muita sede ainda pra poder chegar lá no final. Então vamos correr pra gente poder chegar mais rápido lá e não acabar morrendo de fome aí. Ou de fatiga, né? Porque ainda falta muito pra chegar na cidade, velho. Parece que tá perto, mas ainda falta muito, velho. Então vamos correr aqui que é melhor, velho. Olha lá, a barrinha de fome já ficou vermelha. A de fatiga também. Ai, meu Deus do céu. Vambora, mano. Vambora. Placa da cidade. Tamo quase chegando. Quase. Opa, opa. Para, 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 para. Que filha da mãe, velho. Olha o tempo que esse busão demorou pra passar. E ainda mais não parou pra mim, velho. Mas tá de boa. Tamo chegando na cidade já. Eu não tava na parada de ônibus nem nada, velho. Mas... Pô, na boa, velho. Que enrolação, hein, pra esse ônibus passar. Mas eu tive que sair andando, né, velho. Porque eu não sabia se ele ia vir, velho. Tanto que ele demorou. Igual o doido do carro verde, velho. Enrolado pra caramba, mano. Isso é louco. Os caras não passam, velho. É, mano. Barrinha da sede ali, ó. Quase no talo. Vou parar de correr um pouco aqui. Já era. Ficou no talo, mano. Ai, eu sinceramente não sei se vai dar pra chegar lá, velho. Mas vamos ir, né. Vamos tentar. Se não der, nós dá um jeito. Tão perto, cara. Olha a placa aí, velho. É só entrar agora e subir até o mercadinho. Eu só preciso salvar o jogo, velho. É só isso que eu preciso, mano. Se eu conseguir chegar lá atrás e salvar o jogo... Acabou. Tô feito. Só isso, mano. Só isso. Mano, falta tão pouco, velho. Eu não sei se eu tô com a sensação de que o personagem vai morrer lá na... Lá na porta do lugar de salvar, mano. Você quer ver? Você é louco, mano. Sai fora. Esse filho da mãe desse doido do carro amarelo. Ele devia dar uma carona pra nós, né, velho? Deixar essa parada aqui. Devia dar uma carona pra nós, né? Foda, né? Ai, caramba. Faltou tão pouco, mano. É só clicar aqui e salvar. Vai, 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 vai. Cliquei, moleque. Cliquei, moleque. Mas então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscrevam no canal, se caso o dano não for inscrito. E, mano, vejo vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai lá. Vai lá no mecânico. Vai comprar essa peça. Se tiver, é claro, né? Que eu não sei se... O jogo atualizou agora. Mas eu acho que vai... Se pá, porque ele atualizou oficialmente. Vai ter no meu save as peças lá no mecânico. Então a gente vai comprar as peças, vai arrumar o nosso carro e vai fazer o rally aí, beleza? Então, mano, vamos bater meta de like aí nesse vídeo. Porque esse vídeo deu muito trabalho pra gravar. Vocês não estão ligados o tanto que eu tive que andar nessa bagaça. Ali em cima já está contando 1h15 de vídeo gravado. Então, mano, estrala o dedão no like aí, velho. Que, na moral, esse deu trampo, velho. Então é nóis. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintal